Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, que nesse dia 5 de janeiro, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos juntos fazer a respiração da vida. Quem está acordado, junto comigo, mas quem ainda está dormindo, mas quando se acordar, não esqueçam também de fazer a respiração da vida. Vamos lá? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invoquermos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano, aqui na terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes, façam um teste todos os dias de invocar o nome do Senhor. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, ele pede pra mim, vocês lerem, Gênesis 11, 1 ao 13, 4, Mateus 5, 1 ao 26, e também o Salmo capítulo 5, e Provérbios 1, 24 ao 28. Leiam com calma quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia este versículo, com certeza vai fazer a diferença aonde você estiver. Então, amados irmãos e amadas irmãs, vamos ler a palavra de Deus. E hoje, aqui na leitura, né, Mateus 5 ao 26, Mateus 5, vocês sabem que é o sermão do monte, né, falando sobre as mais bem-aventuranças. E tem dois versículos aqui, vocês já lê-los, mas eu vou reler pra todos nós, que diz o seguinte, Mateus 5, versículo 7. Hoje, ele diz, bem-aventurados, os misericordiosos, porque ao qual serão misericórdia. Pronto, este versículo, amados irmãos, ponderem um pouco, ruminam um pouco as versículos. Bem-aventurados, nós, que somos bem-aventurados, já recebemos as bênçãos do nosso Senhor, de toda sorte e bênçãos, como dizem em Efésios 1, 3. Então, nós precisamos ser esses que têm misericórdia nas pessoas, assim como o nosso Senhor teve de cada um de nós. Amém? Louvado seja Deus. Então, amados irmãos e amadas irmãs, lembre-se, ao sermos misericordiosos com as pessoas, com certeza, Deus, a cada dia vai aumentando mais e mais essa misericórdia e seu próprio amor em cada um de nós. E o outro é, bem-aventurado, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, amados irmãos e amadas irmãs, em outras versões a gente fala pobre de espírito. Então, precisamos ser esses humildes, ser esses pobres de espírito, que recebem a palavra de Deus e, graças a Deus, pratica e diz sim, amém, a sua palavra. Amém? Louvado seja Deus. E, quando nós lemos a Bíblia, com certeza o nosso Senhor tem falado aos nossos corações. Aí podemos continuar assim, no alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutáveis. Louvado seja Deus. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, leiam a palavra de Deus. Essa palavra, com certeza, faz a diferença para mim e todos vocês. E o alimento diário traz muitas poções boas, graças a Deus. Vocês já sabem, né? O volume é o 3, cuja série é nossa missão, a edificação do corpo de Cristo. Ouçam bem e a responsabilidade que nós temos. Uma missão para a edificação do corpo de Cristo. Cada um de nós cooperando para a edificação do corpo de Cristo. Lembre-se, nenhum de nós é indispensável na edificação. Louvado seja Deus. E o título geral é A Presença Invisível de Jesus. Sabemos que Jesus está invisível. Mas eu e vocês podemos sentir ele dentro de nós. É só nós existarmos o Espírito. E esse livro foi escrito pelo nosso querido André Dong e Miguel Mar. Louvado seja Deus. E hoje nós estamos na terceira semana. Hoje é quinta-feira e o título da semana é A Benção de Receber a Revelação. Louvado seja Deus. Hoje é quinta-feira. Temos aqui a leitura bíblica. Claro, já lemos, né? Mas é bom releir novamente. E ler coração também. Já lemos várias vezes. Mas é bom releir novamente para nós sermos ajudados na palavra de Deus. E diz o seguinte, para mim e vocês, Efésios 1, 3. Bem dentro de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, aliás, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, não fiquem mais em dúvida. Nós estamos sendo abençoados de toda sorte de bênção espiritual. Por isso, amados irmãos e amas irmãs, nesta manhã, aproveitem essas bênçãos espirituais que Deus está dando a cada um de nós. E o título de hoje é Somos Abençoados para Abençoar. Esse titulozinho já diz tudo para mim e vocês. Somos Abençoados para Abençoar. Então, aqui já diz tudo. Plano Celestial que Deus preparou para cada um de nós. É com esse tipo de viver que edificamos a igreja. Vejamos quantos ensinamentos há nestes versículos. Aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas e ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa destruí-lo, destruí-los, aliás, todavia, nós temos a mente de Cristo. Graças a Deus, amados, nós temos a mente de Cristo. Aí, o que ele diz aqui? O próprio, olha essa frase no fim. O próprio Deus quer, não é talvez aqui, talvez queira não. Quer que tenhamos a mente de Cristo. E para isso devemos aprender a viver pelo Espírito. Pronto. Só que já diz muita coisa para nós. O próprio Deus quer. Agora, tem uma perguntinha. Será que eu quero? Aí, onde está o porém, amados? Por isso, amados, nessa manhã, fiquem claros que o nosso Deus, graças a Deus, ele quer que eu e vocês tenhamos essa mente de Cristo. E nós precisamos aprender a viver no Espírito. Lembre-se. E é possível. Porque ele já está dentro de cada um de nós que já cremos. Louvado a Deus. E aqui ele diz o seguinte, as pessoas que não usam o Espírito, não aceitam as verdades que vêm de Deus. Portanto, não conseguem ganhar a revelação que está no capítulo 1º de Efésio. Nessa porção, entenderemos que o propósito de Deus, que é a edificação da igreja, começou na eternidade. A partir daí, Deus começou a agir a fim de que hoje possamos participar da edificação do corpo de Cristo. Que maravilha, gente. Começou na eternidade. E Deus, hoje, está dando a oportunidade a mim e vocês, para nós participarmos da edificação do seu corpo. Esse é o convite de Deus para que, participando de seu mover, ele disse, considerarmos atentamente. O primeiro capítulo de Efésio é o resíduo de nossa história a partir da eternidade. Senhor Jesus, inclusive, amados, podemos contar essa história às pessoas, lendo para elas essa porção da palavra. Tudo que está ali, existe a desrespeito a nós. Então, meus irmãos e irmãs, esta manhã, valorizem, eu gosto muito de dizer isso, o senhor está muito próximo de voltar, valorizem o que Deus tem dado para cada um de nós. Valorize a oportunidade que Deus tem dado a cada um de nós de, eu e vocês, abençoar as pessoas. Deus, somos abençoados e podemos abençoar também as pessoas. Louvado seja Deus, Senhor Jesus. Aí aqui, eu vou dar um encorajamento aqui, no fim, que ele diz o seguinte. No parágrafo 6, ele diz, todas essas bênçãos são para ser aplicadas conjuntamente com as ferramentas que temos recebido. Quanto há alguém, quando há alguém para receber cuidado, é Deus, dando-nos uma missão. É como se Deus falasse a ela, aqui está uma pessoa abençoada, escolhida e predestinada para cuidar de você. Você aceita? Essa é a aplicação prática da palavra profética que temos recebido. e o que veio para nos abençoar, a fim de abençoarmos muitas pessoas também. Então, amados irmãos e amas e irmãs, nesta manhã, não percam mais tempo. Nós estamos aqui, primeiro, para a edificação do corpo de Cristo. Então, se nós estamos aqui, temos que abençoar as pessoas. Que nós já fomos também abençoados pelo nosso Senhor, desde a fundação do mundo. E, para terminar, eu vou ler só a minha porçãozinha, que eu li ontem à noite, essa leitura aí. Peguei essa porçãozinha para mim, incluindo todos os irmãos. Amados irmãos, Deus quer que tenhamos a mente de Cristo. Para isso, precisamos aprender a viver no Espírito. E é só no Espírito que nós fazemos a vontade de Deus. Então, não adianta nós arrodear para canto, não atrás disso e aquilo, não. É só no Espírito. Porque a nossa humanidade, primeiro, você sabe que a nossa humanidade, nosso homem humano, ele não gosta de Deus. Não dá valor à sua palavra. Então, é só no Espírito que podemos realmente fazermos a vontade de Deus. Abençoando as pessoas, levando vida para as pessoas e trazendo para a hospedaria, que é a igreja. Louvado seja Deus. Tenha todos um bom dia na presença de Deus. E lembre-se, nenhum de nós é indispensável no corpo de Cristo. Todos nós podemos, sim, funcionar no corpo de Cristo para a edificação do seu corpo. Louvado seja Deus. Sim.